Olá meu povo sejam bem-vindos a nossa dica de direito administrativo para você que irá fazer a prova da Polícia Civil de Minas Gerais é um prazer estarmos aqui hoje e vamos fazer questões sobre o tema serviços públicos então se você não é inscrito nosso canal já se inscreve aí também ative as notificações nós vamos ter muito conteúdo voltado para esse concurso da PCMG certo então vamos começar aqui sem muitas delongas com a nossa matéria e de hoje tá olha só que o edital né para vocês aí o panorama da nossa matéria noções de direito administrativo só um edital bastante justo tendo em vista aí o tempo que nós temos até a realização da nossa prova e aí separei aqui algumas questões que a FGV cobrou né sobre o nosso tema vamos ver como que isso pode aparecer na sua prova tá certo então a questão de número 1 a concessionária de serviço público Alfa presta serviço público de fornecimento de energia elétrica tendo como usuários um hospital público uma escola municipal e uma universidade privada e uma casa de família referida a concessionária interrompeu a prestação de serviço elétrico para usuários supramencionados em razão de que assolou o estado colocando em risco a segurança das instalações no meio subsequente interrompeu a prestação para os mesmos usuários em razão do inadimplemento por parte deles nesse contexto no que tange a continuidade do serviço público quanto ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária alfa para os usuários supramencionados assinale alternativa correta segundo a lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a é possível a interrupção do fornecimento em razão da enchente para todos os usuários visto que não os caracteriza como descontinuidade do serviço em situação de emergência quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações bem é possível a interrupção do fornecimento em razão do inadimplemento para escola municipal e universidade privada considerando os interesses da coletividade se não é possível a interrupção do fornecimento em razão do inadimplemento ainda que com aviso prévio para o hospital pouco e para a casa de família vez que o princípio da dignidade da pessoa humana impede que os interesses patrimoniais se sobreponham aos interesses existenciais de não é possível a interrupção do fornecimento em razão da enchente para nenhum dos usuários visto se tratar de serviço público essencial que deve atender ao princípio da continuidade do serviço público é é possível a interrupção do serviço tanto em razão do inadimplemento quanto em função da enchente para todos os usuários considerando o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa olha só gente a gente sabe né que dentre os princípios que são elencados né para a prestação de um serviço público adequado a gente tem o princípio da continuidade né que significa que o serviço público ele deve ser prestado de maneira contínua sem interrupções em regra nós temos exceções tá como caso de emergência em razão aí da segurança das instalações e por questões de ordem técnica e também no caso de inadimplemento só que o que que ocorre a interrupção por inadimplemento ela precisa ser previamente avisada e ela não pode atingir a prestação de serviços essenciais então se a gente parar para pensar que um hospital público embora esteja inadimplemento né no que diz respeito aí a satisfação dos débitos né da concessão dessa energia elétrica caso houvesse a interrupção interrupção desse serviço para um hospital público a coletividade é que seria afetado então né quando o poder público ele é o inadimplente mas quando diz respeito a serviços essenciais prestados por ele nós não podemos ter a interrupção né do serviço público por inadimplemento tá então essa é a jurisprudência emergência do STJ no que diz respeito a esse sentido agora se for uma situação de emergência como caso de enchente infelizmente né não há o que se fazer ocorreu recentemente infelizmente lá no Rio Grande do Sul né e aí é várias escolas hospitais né serviços essenciais a população foram afetados porque o abastecimento não teve como ser contínuo por uma situação de emergência tá aí é outro caso tá agora se for inadimplemento os serviços essenciais não podem ser interrompidos então aqui a letra O é possível a interrupção do fornecimento em razão da enchente para todos os usuários correto visto que não se se caracteriza como descontinuidade do serviço em situação de emergência quando motivadas por razões de ordem técnica ou segurança das instalações correto em decorrência da enchente né que foi uma situação de emergência pode haver interrupção para todas essas pessoas que estão ela em casa aqui na nossa questão até mesmo hospital público e a escola pública tá pode ter porque é uma situação de emergência segurança agora a letra B ó é possível a interrupção do fornecimento em razão do inadimplemento para escola municipal não pode porque aqui quem seria atingida é a própria coletividade porque é um serviço essencial então aqui no caso da escola não pode ter a interrupção por razão de inadimplemento tá então a letra C não é possível a interrupção do fornecimento em razão do inadimplemento ainda com aviso prévio errado né então se for é aqui né a casa de uma família que não está né pagando ali a tarifa de energia elétrica aí desde que haja aviso prévio nós podemos sim ter essa interrupção devido a esse inadimplemento tá então a letra C também está incorreta a D não é possível a interrupção do serviço do fornecimento em razão da enchente para nenhum dos usuários infelizmente na gente é uma situação que ninguém quer passar mas é uma situação de emergência e aí essa interrupção tá é possível sim é a letra E é possível a interrupção do serviço tanto em razão do inadimplemento quanto em função da enchente para todos os usuários não em relação a enchente sim mas por razão de inadimplemento não tá hospital público escola pública não podem ser atingidos beleza então nosso gabarito aqui fica a letra A tá e aí a gente tem a justificativa da nossa resposta na lei 8.987 de 95 que trata aí tá é desse dessa prestação de serviço público e no seu artigo 6º parágrafo 3º diz não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio quando se os primeiro motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerado em interesse da coletividade parágrafo 4º a interrupção do serviço serviço na hipótese prevista no ensino segundo que é inadimplemento não pode iniciar se na sexta-feira no sábado ou no domingo nem feriado ou no dia anterior a feriado justamente para que a pessoa ela consiga ali satisfazer aquele débito e ver seu serviço restabelecido o quanto antes então a gente tem que ter prévio aviso exceto na situação de emergência o prévio aviso tem que tem que ocorrer quando a interrupção for por razões de ordem técnica ou segurança das instalações sabe quando há notícias olha aquela programação aqui na geral a gente tem né a semig que faz essa prestação de serviço de energia elétrica aí a semig informa é tem uma interrupção de abastecimento programada para o dia tal tal horário que deve durar aproximadamente tantas horas então esse aviso né seja aí na internet seja em rádio seja em televisão ele tem que ocorrer e também no caso de inadimplemento às vezes na própria conta de energia trem tem uma parte né notificando o indivíduo de débitos em abertos tá porque isso pode ocasionar a interrupção do serviço que não pode ocorrer né no caso de adimplemento não pode ocorrer numa sexta-feira a semig né no caso aqui de minas gerais ela não pode é realizar essa interrupção de serviço numa sexta-feira por inadimplemento não tá uma sexta-feira no sábado no domingo nem feriado nem dia anterior a feriado para que o indivíduo né ele consiga tomar as providências mais rápido possível para que seu serviço seja reestabelecido então vamos para a próxima questão questão de número 2 os serviços públicos municipais tais como iluminação pública e abastecimento de água devem ser prestados de forma contínua diante das necessidades inadiáveis dos usuários e de toda a sociedade tal assertiva traduz o princípio aplicável a a prestação dos serviços públicos da a generalidade segundo qual todos devem ter acesso aos serviços públicos primários que não podem ser interrompidos em qualquer hipótese bem atualidade que gera obrigação do poder pouco de não descontinuar a prestação dos serviços públicos chamados essenciais em qualquer hipótese ser modicidade que garante a prestação eficiente do serviço de forma permanente sendo possível interrupção apenas uma vez por semana em caso de urgência de gratuidade uma vez que toda a população tem direito a acesso aos serviços públicos essenciais sem quaisquer cursos e de forma integral sendo possível interrupção por mês é continuidade mas não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso na forma da lei então olha só gente falando aí de serviços públicos essenciais falando do princípio da continuidade né do serviço público para atender as necessidades inadiáveis da sociedade a gente tem aqui princípio aplicável a prestação de serviços públicos que vai fazer né o nome ligando ao conceito tá é a letra é a continuidade tá então o resto aqui ó generalidade não é isso que significa né significa que o o acesso ao serviço público tem que ser é amplo ele tem que ser geral garantido a todos e não somente a uma categoria de indivíduos mas isso não significa que não possa haver interrupção do serviço né então quando a gente tiver aí tem questões de emergência razões de ordem técnica segurança das instalações ou nos casos né que comportam inadimplemento poderemos ter sim essa interrupção a atualidade significa que modernidade né atualização ali nos equipamentos né nas instalações tá a modicidade a modicidade significa tarifas a a relação ali é proporcional entre o serviço prestado e a tarifa que é cobrada tarifas módicas tá a não né não não necessariamente a gente vai ter a gratuidade em todos os serviços públicos são gratuitos né é por exemplo a energia elétrica abastecimento de água né a gente precisa ir fazer sim essa remuneração através de tarifa né e nosso gabarito aqui letra é é o que está correto tá então aqui os princípios gente os princípios eles são muito cobrados aí pela fgv quando o tema é serviço público tá então ó continuidade a liberdade de serviço público a regra prestados forma contínua e sem interrupção mas precisamos lembrar os casos né que quem tem opção será permitida igualdade né tratar todos aí de maneira igual os desiguais na medida de sua desigualdade a modicidade das tarifas é o mais baixo possível a prestação de serviço né deve ser atual atualizada serviço por a generalidade ou universalidade serviço público prestado a toda a coletividade não grupo específico de pessoas cortesia né gentileza educação respeito ali na prestação de serviço ao público né quem nunca foi aí é precisou de um de um serviço público e sentiu mal atendido ou maltratado né é uma situação realmente muito ruim tá segurança dos usuários então tem que obedecer as normas de segurança tem que oferecer segurança para o usuário daquele serviço e a regularidade na prestação do serviço ó então a próxima questão aqui questão de número 3 o serviço público está submetido ao regime de direito público com aplicação de regras específicas trazidas pela lei 8.987-95 então eu nem preciso mencionar para vocês a importância né da leitura dessa lei tá porque é ela que vai trazer e o que que pode ser cobrado pela banca na sua prova assim o serviço público deve ser prestado primeiro com modernidade das técnicas do equipamento e das instalações e sua conservação e segundo mediante tarifas mais baixas possíveis cobradas dos usuários a fim de manter a prestação do serviço a maior parte possível da coletividade as duas características acima descritas traduzem respectivamente os princípios do serviço público da a modicidade continuidade b atualidade modicidade c economicidade continuidade de universalidade e eficiência e que é generalidade e competitividade competitividade gente olha só o serviço né vai ser prestado com técnicas modernas equipamentos instalações né isso é o princípio da atualidade tá princípio da atualidade e em relação às tarifas serem mais baixas possíveis tá a proporção entre a tarifa cobrada o serviço que é prestado é ao princípio da modicidade tarifas módicas tá parece muito aí esse termo em prova então letra B é o nosso gabarito aqui perdão ó questão número 4 o estado de Santa Catarina está em situação reiterada e atual de inadimplemento com a concessionária prestadora do serviço público de fornecimento de energia elétrica no que tange ao pagamento das faturas mensais relativas a contas de luz de diversos prédios públicos de acordo com a jurisprudência do superior superior Tribunal de Justiça o corte no fornecimento desse serviço essencial é a legítimo em qualquer hipótese desde que seja precedido de processo judicial ainda que em sede tutela de urgência incidental P legítimo em qualquer hipótese desde que seja precedido de processo administrativo assegurados o contraditório e a ampla defesa ser legítimo desde que seja precedido de notificação e que a interrupção não atinja a unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população de ilegítimo este estado também figura como poder concedente devendo ocorrer compensação no equilíbrio econômico-financeiro do contrato é ilegítimo em qualquer hipótese pela supremacia do interesse público sobre o privado e pelo princípio da continuidade do serviço público olha só gente o estado né o poder público está em uma situação de inadimplemento ele não está pagando ali um serviço de fornecimento de energia elétrica então ele poderia ser né interrompido a FGV ela ama esse tema tá que é a posição do STJ no que diz respeito a interrupção por inadimplemento quando o devedor for o poder público for o estado e aí é possível que haverá essa interrupção é possível mas não pode atingir a prestação de serviços essenciais então por exemplo se for um hospital público um posto de saúde uma escola pública não pode haver essa interrupção porque quem seria atingida seria a própria coletividade tá então aqui né o nosso gabarito é a letra C é legítimo desde que seja precedido de notificação porque a interrupção por inadimplemento ela sempre tem que ter notificação prévia tá e que a interrupção não atinja unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população tá então pode atingir outras unidades que não prestem serviços serviços essenciais da população as que prestam não podem ser atingidas a concessionária vai ter que acionar o poder judiciário para cobrar do estado né esses débitos tá bom então letra C aqui nosso gabarito e a FGV ela gosta tá desse tema de uma atenção especial a isso né informativo 207 do STJ voto poder público como usuário serviço concedido e prestação de serviços essenciais à população a concessionária não pode interromper a prestação de serviço público ao poder público e na inadimplente quando este último prestar serviços essenciais a coletividade então impossibilidade serviço de interrupção do serviço de energia para hospitais públicos postos de saúde escolas públicas admitindo se por outro lado o corte do serviço para as unidades estatais que não prestam serviços essenciais então assim ginásio de esporte piscina municipal biblioteca pública podem ter aí né essa afetação beleza próxima questão de número 5 a concessão de gratuidades no serviço público para idosos e estudantes de escola pública a possibilidade de cobrança de tarifas diferenciadas de acordo com a categoria de usuários e as faixas de consumo encontra fundamento no seguinte princípio aplicável aos serviços públicos a princípio da eficiência bem princípio da atualidade ser princípio da generalidade de princípio da cortesia e é princípio da continuidade gente esse né é o que a questão está nos pedindo aqui diz respeito ao princípio da generalidade que é proporcionar tá quer propiciar aí a utilização do serviço público pelo maior número de usuários por toda a coletividade e não restrito a uma categoria de pessoas tá por isso que a gente tem concessão de gratuidade por exemplo transporte para escolas públicos para idosos né para estudantes de escolas públicas tá tarifas de consumo e diferenciados em relação à categoria de usuários com base no princípio da generalidade do serviço público tá então aí ó todos os usuários satisfaz as condições legais fazem de uso a prestação do serviço em qualquer discriminação privilégio ou abuso qualquer ordem expõe que o serviço devem ser emprestado com a maior amplitude possível de forma a beneficiar o maior número possível de indivíduos próxima questão número 6 Jonas candidato ao cargo de prefeito do município Alfa divulga nas suas redes sociais projetos que pretende implementar no âmbito da municipalidade relacionados aos serviços públicos de iluminação pública de calçamento e de fornecimento domiciliar de água caso se torne o chefe do poder executivo local nesse cenário a luz da classificação dos serviços públicos quanto aos destinatários é correto afirmar que a a iluminação pública e o fornecimento domiciliar de água são considerados serviços públicos útil universo por sua vez o calçamento é reputado um serviço público de símbolo bem a iluminação pública é considerada um serviço público de universo por sua vez o o calçamento e o fornecimento domiciliar de água são reputados serviços públicos útil símbolo se a iluminação pública o calçamento são considerados serviços públicos útil universo por sua vez o fornecimento domiciliar de água é reputado um serviço público útil símbolo de a iluminação pública o calçamento e o fornecimento domiciliar de água são considerados serviços públicos útil universo é a A iluminação pública, o calçamento e o fornecimento domiciliar de água são considerados serviços públicos ulti-singule. Gente, qual é a diferença entre serviço público ulti-singule ou também chamado de individuais e o serviço público ulti-universe ou também chamado de gerais? No serviço público ulti-universe, a gente não consegue determinar quem são os usuários que estão fazendo uso desse serviço público. Então, a iluminação pública, a gente não consegue mensurar quem é que está usando e quem é que não está usando. Então, a via pública está iluminada, as pessoas que ele transitam estão fazendo uso desse serviço sem ser possível determinar quais são os usuários. Da mesma forma, o calçamento é um serviço público geral, diferente do abastecimento de água em residência. Na residência, a gente consegue determinar quem é o usuário e mensurar a quantidade que ele está ali fazendo uso, tá? Então, esse serviço ulti-singule, ele é individual. É possível a gente determinar quem é o usuário e mensurar a quantidade do uso ali que está sendo realizado, tá? Então, aqui, nesse cenário, à luz da classificação dos serviços públicos, quanto aos destinatários, é correto afirmar que... Aqui, ó, a letra C. A iluminação pública e o calçamento são considerados serviços públicos ulti-universe, né? São serviços gerais. Nós não conseguimos determinar quem são os usuários. Por sua vez, o fornecimento domiciliar de água é reputado um serviço público ulti-singule, porque aí, sim, a gente consegue determinar, né, o uso e quem é o usuário. Então, ó, serviços ulti-universe ou gerais são aqueles que a administração presta sem ter usuários determinados para atender a coletividade no seu todo, como os de polícia, iluminação pública, o calçamento, outros dessa espécie, pesas de rua, né, etc. Tais serviços são custeados por meio de impostos. Os serviços ulti-singule ou individuais são os que têm usuários determinados e utilização particular ou mensurável para cada destinatário, como ocorre com o telefone, a água e a energia elétrica domiciliares. Tais serviços são custeados por taxas ou tarifas. Questão número 7. Ao tomar conhecimento da publicação de um edital de licitação para promover uma permissão de serviço público, Bonifácio decidiu pesquisar o assunto, vindo a concluir corretamente a luz do disposto na Lei 8.987,95 e da jurisprudência do STF que a natureza jurídica de tal modalidade de delegação é de A. Acordo plurilateral de vontades B. Convênio C. Contrato administrativo D. Ato administrativo vinculado E. Ato administrativo discricionário Então, olha só, gente, quando a administração, que ela vai delegar, né, a prestação de um serviço público através da concessão ou da permissão, isso somente será possível de ser feito através de contrato administrativo. Então, letra C, tá? Isso está no artigo 40 da Lei 8.987. Ó, a permissão do serviço público será formalizada mediante contrato de adesão que observará os termos desta lei das demais normas pertinentes e do edital de licitação inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral de contrato pelo poder concedente, tá? Então, aqui, letra C, contrato administrativo. Questão número 8. O prefeito do município Alfa logo após a sua posse em cumprimento de uma promessa de campanha solicitou que sua assessoria realizasse estudos com o objetivo de regularizar a exploração da atividade de táxi no território municipal indicando, para tanto, a sua natureza jurídica. Ao fim dos estudos realizados concluiu-se corretamente que a atividade consubstancia a função pública que pressupõe a outorga pelo município b. atividade puramente privada sujeita à fiscalização do município c. serviço público condicionado à prévia permissão ou concessão do município d. serviço de utilidade pública que pressupõe à mera autorização do município e. serviço de relevância social condicionado conforme o caso à prévia autorização permissão ou concessão do município. Então, aqui, olha só. O prefeito, né? Ele solicitou à sua assessoria que realizasse estudos a respeito da exploração da atividade táxi. O serviço de táxi, gente, quanto à essencialidade, ele é um serviço de utilidade pública, né? E aí, o que que acontece? Embora ele não seja um serviço próprio, tá? Da administração pública, ele é um serviço impróprio que não vai ser prestado por ela nem regulamentado por ela porém, ele vai ser fiscalizado pela administração pública, tá? Então, o serviço de táxi, né? Atividade consubstancia o quê? Uma atividade puramente privada sujeita à fiscalização do município, tá? Então, é a letra B aqui o nosso gabarito. E aí, a gente tem, né? Até decisões aí dos tribunais superiores falando, ó, o serviço de utilidade pública prestado por particular não é caracterizado como serviço público, tá? É necessidade de mera autorização do poder público para a prestação do serviço pelo particular, competência do município para estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica, beleza? A nossa última questão para a gente encerrar aqui com a nossa dica, ó, os serviços públicos podem ter, podem, por sua natureza ou pelo fato de assim, por ordenamento jurídico, podem ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores. As alternativas a seguir apresentam serviços públicos que podem ser delegados à inserção de uma, assinarem. A, serviço de transporte coletivo, B, serviço de fornecimento de energia elétrica, ser sistema de telefonia desses serviços de defesa nacional e é serviços financeiros. Gente, o serviço público aqui que não pode ser delegado, tá? É o serviço de defesa nacional. Esse serviço ele tem que ser prestado, né? De forma exclusiva pelo Estado, tá? Todos os outros aqui são passíveis de delegação, beleza? Assim, pessoal, nós encerramos com a nossa dica de direito administrativo. Espero que vocês tenham gabaritado aí as questões deixe o seu like, o seu comentário no vídeo, diga aí o que você quer ver nas próximas dicas para a PCMG. E se você não inscreveu no canal até agora, se inscreva e também ative as notificações. Nós vamos ter muito mais conteúdo aí para a sua prova. Então, até mais. Bons estudos. Eu aguardo vê-los aí em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.